Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vim trazer pra vocês aí uma solução pra quem quer jogar qualquer jogo que tenha instalado aí no seu computador direto no Steam Deck. Sejam jogos do Game Pass, emuladores ou até mesmo jogos aí que tem um anti-cheat não compatível com o Steam OS, por exemplo, FIFA 23, Fortnite, enfim, qualquer jogo que você tenha instalado no seu computador você consegue jogar direto no Steam Deck utilizando os aplicativos Moonlight e Sunshine. Além disso, essa solução é muito boa pra quem, assim como eu, gosta de conectar o Steam Deck na TV da sala pra jogar jogos multiplayer, por exemplo, e se for algum jogo mais pesado, ou de repente pra você jogar na sua televisão na resolução nativa 1080p com gráficos no médio ou alto, pode ser que o Steam Deck não vá dar conta, e aí com isso você consegue pegar o jogo lá do seu computador, mandar pro Steam Deck e jogar pra sua televisão. Nos meus testes aqui, tanto com o meu Steam Deck quanto com o meu computador conectados no Wi-Fi de 5 GHz, eu consegui uma excelente estabilidade e praticamente não senti delay mesmo, assim, realmente funcionou muito bem. Antes de partir pro tutorial, eu queria agradecer todo mundo aí que se inscreveu no canal, a gente tá nesse momento com 1.979 inscritos, então a gente tá quase chegando lá nos 2.000 e eu conto com vocês aí, se você passa por aqui sempre mas ainda não se inscreveu, aproveita pra clicar aqui e se inscrever no canal pra dar essa força que a gente tá quase batendo essa meta de 2.000 inscritos, e sem mais enrolação, bora pro tutorial. Bom, primeiramente então a gente precisa instalar o aplicativo Sunshine no nosso computador. Eu vou deixar o link aqui dessa página na descrição pra vocês poderem acessar direto, e aí quando vocês acessarem aqui é só descer até a parte de Assets, clica aqui nessa opção de Show All pra mostrar tudo. Aqui no meu caso, como no computador eu utilizo o Windows, eu vou baixar aqui a versão do Windows, então eu vou clicar aqui na opção do Windows Installer.es, vou fazer o download, com o arquivo baixado é só dar dois cliques nele pra fazer a instalação. Se você receber esse aviso aqui do Windows, não tem problema, é só clicar em Mais Informações e clicar em Executar assim mesmo. E aí basta seguir os passos aqui pra fazer a instalação completa do Sunshine. No meio da instalação, ele vai abrir essa página aqui no navegador do Sunshine, que tem várias informações úteis, então a gente pode fechar essa página. E aí quando a sua instalação estiver completa, é só clicar em Concluir. E se você der uma olhada aqui nos seus processos do Windows, você vai ver que aqui já tem o Sunshine. Basta então você clicar nele e clicar em Open Sunshine. Ele vai abrir aqui o site, pode ser que fique com essa mensagem de conexão não é particular, mas não tem problema também, é uma conexão interna, você pode clicar aqui em Avançado e ir pra Localhost. Vai abrir então essa tela, onde a gente pode criar aqui um usuário e uma senha, pra gente poder acessar do nosso Steam Deck. Então basta você digitar aí um usuário, sua senha duas vezes e clicar aqui em Login. Ele vai apresentar aqui uma mensagem de sucesso e em alguns segundos ele vai recarregar a página e vai pedir o seu usuário e senha. Então basta você digitar aqui usuário e senha, fazer o login, e você já deve ver aqui a tela inicial do Sunshine. Depois disso, você mantém aqui o seu Sunshine aberto no computador e vai pro Steam Deck. Bom, no Steam Deck a gente vai primeiramente entrar no modo Área de Trabalho. Na área de trabalho a gente só precisa abrir aqui o nosso Discover, a gente pesquisa por Moonlight e essa primeira opção aqui que vai aparecer a gente instala. Instalado, a gente pode fechar aqui o Discover, vamos abrir a Steam, vamos clicar aqui em Adicionar o jogo, Adicionar o jogo não Steam, e aqui na lista que vai aparecer a gente só precisa procurar o Moonlight. Localizando o Moonlight a gente marca aqui a caixinha e clica em Adicionar selecionado. Agora a gente pode fechar e retornar aqui pro modo de jogo. No modo de jogo a gente vai na nossa biblioteca e na nossa pasta de jogos não Steam, já deve ter aqui o Moonlight. A gente pode, como sempre, utilizar o plugin SimGridDB pra colocar as artes do jogo. Caso não esteja aparecendo aqui as artes condizentes com o aplicativo, é só entrar aqui nessa opção de filtrar e aqui na opção de jogo a gente pode buscar na lista a versão correta. No nosso caso é a última aqui, que é o Moonlight Game Streaming. Ao retornar ele vai recarregar e vai mostrar as imagens corretas pra gente aplicar no nosso atalho. Com o atalho já personalizado, eu vou entrar aqui então, clicar em jogar. Aqui no Moonlight aberto no modo de jogo então, primeiramente a gente pode utilizar o touchscreen pra interagir com a interface ou se assim como eu, vocês preferirem navegar aí com o trackpad como mouse, basta entrar aqui nas opções de configuração do controle, vir aqui em editar disposição e aqui nos trackpads vocês podem colocar o trackpad direito como mouse e o clique como botão esquerdo do mouse. E aqui no trackpad esquerdo você pode colocar ele pra funcionar como roda do mouse e o clique como botão direito do mouse. Isso facilita muito a nossa navegação, tanto no Moonlight quanto se a gente quiser utilizar o nosso desktop pelo Steam Deck. De volta aqui então, a gente vai clicar no nosso computador, que tá concadeado, e a gente vai pegar o código que vai aparecer aqui e digitar no Sunshine lá no nosso navegador do computador. Basta vir aqui no navegador, clicar aqui na opção PIN e a gente vai digitar então o mesmo PIN que foi apresentado no nosso Steam Deck. Clica em Send, ele vai dar a mensagem de sucesso e a gente pode voltar pro Steam Deck. Aqui no Steam Deck vocês vão ver que já não está mais aparecendo o cadeado, então a gente consegue apertar aqui. A gente pode tanto apertar o botão A pra acessar ou clicar aqui na tela ou com o mouse, e automaticamente ele já vai definir aqui dois atalhos, que é o nosso desktop e o Steam Big Picture, que a gente vai ter acesso do nosso computador. Então se a gente clicar aqui, por exemplo, no desktop, vocês vão ver que vai aparecer aqui a tela do meu computador, que eu tô fazendo a gravação agora, e aqui embaixo eu posso acessar até mesmo o Sunshine, que tá aqui aberto no meu computador. Sempre que a gente estiver dentro de um desses atalhos aqui do Moonlight e a gente quiser voltar pra tela inicial dele, a gente precisa apertar L1 mais R1, Start e Select, e ele vai voltar aqui pra essa tela. Aqui a gente tem a opção de fechar ou continuar se a gente quiser. Eu vou fechar aqui o meu desktop. Bom, vocês devem ter notado que quando eu entrei aí no modo desktop pelo Steam Deck, ficaram barras pretas muito grandes embaixo e em cima, porque o meu monitor é ultra-wide. E se você também tem um monitor ultra-wide, você vai sofrer com esse mesmo problema, mas já já eu vou ensinar um método pra contornar isso. Pra que sempre que a gente abra um desses atalhos do Moonlight, a resolução do nosso computador automaticamente fique com a resolução do Steam Deck, e quando a gente fechar esse aplicativo pelo Moonlight, a resolução do computador volte ao normal. Bom, agora que a gente já testou e tá tudo ok aqui no Moonlight, ele já tá puxando a imagem do nosso computador, eu recomendo vocês virem aqui nas configurações, e aqui a gente vai definir as configurações do streaming pra gente ter a melhor qualidade possível. E se você, assim como eu, tem um monitor ultra-wide, pode deixar aqui no nativo também, que é a resolução do Steam Deck, porque a gente vai fazer aquele esqueminha pra mudar a resolução sempre que um jogo ou aplicativo for aberto aqui pelo Moonlight. E se você tem um monitor 16x9, mas também quer economizar os recursos e rodar o jogo com a resolução do Steam Deck, sem rodar em 1080p e depois jogar aqui pro Steam Deck em 720, eu recomendo que vocês façam também o passo de ajuste da resolução que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui no vídeo bitrate, eu testei aqui com a minha rede, e eu consegui uma boa qualidade de imagem e uma boa estabilidade com 40 Mbps aqui, mas vocês podem ajustar aqui isso de acordo com a rede de vocês, tanto pra mais quanto pra menos. Isso vai basicamente influenciar na qualidade da imagem e também um pouquinho aí no delay que você pode ter no gameplay. Aqui no Display Mode, deixa sempre no Full Screen o V-Sync ativado, o Frame Pacing pode ativar também. Aqui embaixo, se vocês quiserem, podem mudar a linguagem do sistema aqui pra português. E aqui nesse modo de exibição, eu recomendo também deixar em tela cheia. O resto aqui a gente pode deixar da maneira que veio, e é só voltar aqui pra tela inicial. Agora eu vou mostrar pra vocês como adicionar então um atalho pros seus jogos que estão instalados aí no seu computador, aqui nessa tela inicial. Pra isso, a gente vai voltar aqui no Sunshine, no nosso navegador do computador, e a gente vai acessar aqui essa opção Applications. Aqui vocês vão ver que tem os dois atalhos que estão lá aparecendo no nosso Steam Deck, desktop e o Steam Big Picture. Pra gente adicionar o atalho de um jogo, a gente clica aqui em Add New, a gente dá um nome. Eu vou fazer o teste aqui com o FIFA 23, que eu instalei pelo Game Pass ali com o EA App também. Então você dá um nome pra essa aplicação. E aqui no campo da Tested Commands, a gente vai colocar então o caminho pro atalho do jogo que a gente quer adicionar. Eu recomendo colocar o atalho do jogo e não diretamente o executável, porque dependendo do caso, pode acontecer algum probleminha. E principalmente no caso de jogos do Game Pass, que é mais difícil de achar onde tá o jogo instalado. É muito mais fácil a gente vir aqui no aplicativo do Xbox, clicar nos três pontos, em Gerenciar, e criar atalho na área de trabalho. Depois você pode pegar esse atalho e adicionar em uma pasta, como eu faço com os meus jogos, por exemplo. Então eu tenho aqui uma pasta de jogos, onde eu tenho os atalhos dos meus jogos, e fica muito melhor, não fica poluindo a minha área de trabalho. O atalho do FIFA 23 tá aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse, e vou clicar aqui em Copiar como caminho. Volto aqui no Sunshine, colo esse caminho aqui, e aqui antes do caminho, eu vou digitar cmd.esd espaço barra c espaço. Clico aqui nesse mais pra adicionar. Posso vir aqui, clicar no Find Cover pra encontrar uma imagem. Ele provavelmente vai buscar aqui no seu computador automaticamente. Te dá umas opções, vou selecionar essa, só clicar em salvar. E agora a gente volta no Steam Deck. Bom, aqui no Steam Deck, então, vocês vão ver que já vai ter aparecido o atalho pro jogo. Eu vou clicar aqui com o botão A pra poder abrir. E aqui, como vocês podem ver, o jogo já iniciou aqui no Steam Deck, e ele reconhece também automaticamente os controles. Caso o seu jogo não esteja reconhecendo os controles, pode ser que seja necessário você reiniciar o seu computador pra funcionar. Mas como o meu monitor tem a resolução ultra-wide, acaba ficando essas bordas muito grandes aqui na tela, né? Como vocês podem ver. Então, pra resolver isso, eu vou ensinar agora pra vocês o que vocês têm que fazer. Bom, pra gente fazer então essa configuração automática de resolução, vocês vão baixar esse arquivo, que eu vou deixar o link aí na descrição também, que é esse Q-Res. Com o arquivo baixado, a gente só precisa extrair ele. E aí, essa pastinha aí, que vai ser extraída, a gente recorta ela. E aí, eu recomendo vocês colocarem ela aqui no disco local C. Eu testei colocar ela em outros lugares e acabava não funcionando muito bem. Então, eu achei que aqui, como é um caminho mais direto pro comando acontecer, ela funciona melhor. Depois que vocês colarem aqui no disco local C essa pasta, vocês acessam ela, clicam aqui com o botão direito no executável, e cliquem em copiar como caminho. Nós vamos voltar aqui então no Sunshine. E eu recomendo colocar esse comando que eu vou ensinar pra vocês em todos os aplicativos. Assim, sempre que você iniciar alguma coisa, ele vai automaticamente definir a resolução do Steam Deck. Primeiramente, eu vou fazer aqui no FIFA 23. Então, eu clico aqui no Edit, vou descer. E aqui nesse Add Commands, a gente vai clicar. E aqui, a gente vai colar o caminho que a gente acabou de copiar, tirando aqui as aspas. E depois aqui do ponto S, a gente vai dar um espaço, e vai colocar barra X, 2.1280, espaço, barra Y, 2.800. Isso vai fazer com que sempre que a gente inicie esse aplicativo, ele defina a nossa resolução do monitor aqui do computador, como a resolução nativa do Steam Deck. A gente pode copiar isso, colar aqui do lado, e aqui a gente vai mudar pra nossa resolução padrão do nosso monitor, pra que sempre que a gente feche o aplicativo, ele retorne pra sua configuração padrão. Depois de colocar esses códigos aqui, eu vou deixar o código aqui também certinho na descrição, a gente pode só descer, clicar em Save, e agora vamos lá no Steam Deck e ver se funcionou. Bom, aqui no Steam Deck então, eu vou novamente iniciar aqui o FIFA, e aqui de cara vocês podem ver que ele já veio pra minha área de trabalho com a resolução do Steam Deck, ou seja, deu certo. Ele já aplicou então a resolução do Steam Deck no meu monitor, e o jogo vai abrir já, provavelmente nessa resolução. Mas é sempre recomendável dar aquela checada nas configurações de gráfico, pra ver se tá tudo certinho. E aqui no caso então, o jogo já iniciou com a resolução ajustada, né, dentro do padrão do Steam Deck, pra não ficar com aquelas bordas pretas e tudo mais. Pode ser que um jogo ou outro não troque automaticamente a sua resolução interna ali, pela resolução que foi setada no seu monitor. Aí você vai ter que entrar nas configurações do jogo, e mudar automaticamente a resolução pra ele rodar ali. Mas pelo menos nos testes que eu fiz aqui, os jogos acabaram mudando assim automaticamente, pra resolução nativa do Steam Deck, ou pra resolução 16x9, que é a mais próxima ali, que é o 720p. Bom galera, por hoje, acho que era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. E como eu disse, com esse método você vai conseguir adicionar ali o atalho de qualquer jogo ou emulador que você tenha instalado no seu computador, permitindo assim que você possa jogar qualquer jogo que você tenha instalado no seu computador, no Steam Deck, ou até mesmo utilizando o Steam Deck como um link, pra você poder rodar esse jogo numa televisão, com uma resolução maior e tudo mais, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever e dar essa força, que a gente já tá quase chegando lá nos 2000. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem puder se interessar pelo assunto. Valeu galera, e até a próxima.